Música Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor O Santa Cruz fez seu primeiro amistoso neste sábado contra o Serra Branca da Paraíba E empatou em 0x0 sobre o comando do Itamar Schuller Vamos acompanhar a entrevista com o treinador Mas antes pessoal peço para quem não foi inscrito ainda no canal que se inscreva Para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz Primeiro foi um primeiro jogo, um primeiro amistoso Que a gente fez em questões de menos de duas semanas Duas semanas de trabalho para alguns, para outros nem duas semanas Mas o proveitoso foi a dedicação dos atletas no comportamento tático que a gente treinou Também nas variações, então teve muito empenho, muita dedicação E claro, é um treino importante que também vai aos poucos se condicionando também Dando mais ritmo de jogo que é necessário Então é um começo de trabalho, mas tem coisas, claro, que sempre a gente precisa orientar E conversarmos para as melhoras, né? Isso é natural Mas também tem coisas que a gente tem que olhar, situações como hoje A dedicação, um calor desse E ainda iniciando uma pré-temporada, a dedicação dos atletas foi muito grande E nisso, sem dúvida, eles estão de parabéns O Santa Cruz utilizou dois times, um no primeiro tempo e outro no segundo Qual foi o que mais lhe agradou? Nós não temos nem ainda essa situação de analisar o qual foi que agradou A gente está analisando os atletas no individual E aquilo que eles também têm que produzir, cada um fazendo o seu melhor A gente sabe que o coletivo aumenta, cresce Mas as duas equipes, naquilo que nós trabalhamos, se postaram bem Procuraram fazer aquilo que a gente conversou Com muita doação, com muita dedicação E isso, sem dúvida, o grupo, as duas formações e os dois grupos são de parabéns O time inicial é o tempo que o senhor pretende começar a trabalhar daqui pra frente como titular? Não, não, nós temos um grupo, né? Então nós temos aí jogadores ainda que não vieram, jogadores que estão chegando Então nós estamos na formação de um grupo ainda, né? Isso é muito cedo pra falar disso Nós estamos trabalhando, dando ritmo de jogo Fazendo os treinos no dia a dia pra ter a evolução física que é necessária E aos pouquinhos, dentro dos próximos jogos amistosos A gente vai, claro, aos poucos definindo uma equipe pra iniciar a competição Que já está próxima aí no dia 6 ou dia 7 de janeiro O senhor tem mais um adversário para a Ibama no 13, né? No dia 30 deste mês, não é isso? Nós temos mais dois amistosos ainda pela frente Um dia 23, o próximo dia 30 com 13 Então é se preparando, jogo a jogo, treino a treino, dia a dia Pra gente buscar aquilo que o Santa Cruz necessita Aquilo que o Santa Cruz precisa E pra isso que todos nós aqui Há uma dedicação muito grande da parte da direção E de todos nós que estamos envolvidos nesse processo Pra fazer o Santa Cruz chegar no objetivo que nós almejamos E que o Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz Nós sabemos bem que merece Vamos lá Obrigado.